E aí, gente, beleza? What's up, guys? Today we're gonna be talking about Mother's Day. What do you usually do for your mom on Mother's Day? Então, gente, hoje a gente vai estar falando sobre o Dia das Mães e o que você faz geralmente para sua mãe no Dia das Mães. Let's get started! O Dia das Mães nos Estados Unidos e no Brasil é no segundo domingo de maio, né? Então, Mother's Day is on the second Sunday of May. E em outros países varia, né? Na Inglaterra, por exemplo, vai ser no final de março. Estranho, né? Mas é assim mesmo. Então, varia de país para país. E quem ainda não sabe o que fazer com a sua mãe no Dia das Mães, aqui vai umas dicas. Em inglês. Então, vamos lá, gente. Então, what do you usually do for your mom on Mother's Day? What do you usually do for your mom on Mother's Day? I give my mom a hug and a kiss. Então, eu dou um abraço e um beijo na minha mãe. I bring my mom breakfast in bed. Então, eu levo o café da manhã para minha mãe na cama. I leave post-its around the house telling her how much I love her. Então, eu deixo aqueles papéis em volta da casa dizendo a ela o tanto que eu a amo. I buy my mom roses. Eu compro rosas para minha mãe. And maybe chocolate. E talvez chocolate também. I bake her a cake. Eu faço um bolo para ela. Yummy! I make my mom a card. Eu faço um cartão para minha mãe. E no cartão eu escrevo. Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. I surprise her with a special dinner. Or I make her favorite food. Então, eu faço uma surpresa com o jantar especial. Ou então, eu faço a comida dela favorita. I write her a letter. Eu escrevo uma cartinha para ela. Beer mom. I love you. I let her pick her favorite restaurant. Eu deixo ela escolher o restaurante dela favorito. I make her a spa day. We cover our eyes with cucumbers. Então, eu faço para ela um dia de spa. Um dia de relaxamento. E a gente coloca pepino nos olhos para relaxar. We watch our favorite movie together. A gente assiste o nosso filme favorito juntinhas. We play board games together. A gente joga jogos de tabuleiro juntas. We go for a walk together. And we talk about my childhood memories. Então, a gente vai fazer uma caminhada. E a gente lembra das coisas da minha infância. I buy her a gift. Or a present. Eu compro para ela um presente. Que em inglês pode ser gift ou present. Ou então, I take her shopping. Eu levo ela para fazer comprinhas. Né, mamãe? Que você gosta muito, né? De fazer comprinhas. She loves it. I make her a video with her favorite pictures. Eu faço um vídeo para ela com as fotos favoritas dela. I love you, mommy. You're the best mom in the world. Te amo, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo. So, that's it, guys. Então, foi isso, gente. Algumas palavrinhas e algumas frases relacionadas com o dia das mães. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem um like. Compartilhem. And happy Mother's Day to all the mothers in the world. Feliz dia das mães para todas as mães do mundo. Tchau!